E aí galera, tudo bem? Meu nome é Mack Ferri, estou aqui para contar um pouco da minha história. Quando comecei minha carreira, em 2004, vim para Florianópolis para conquistar meu espaço aqui como um DJ, e graças a Deus consegui meu objetivo, foi muito difícil para mim no começo, mas com muita luta, dedicação e grandes amigos, eu consegui conquistar meu espaço, toquei em grandes clubes como Café da Muzica, Pachapa, E-12, Taicô, Dona, entre outros. Hoje, o meu sonho é tocar na Green Valley e eu vou conseguir. Faltou um pouquinho assim, mas está perto, acredito que estou pronto para esse momento. Faltou um pouquinho assim, mas está perto. 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 Então é isso, galera. Gostaria de agradecer a todos os meus amigos e parceiros que me apoiaram durante esses dez anos, que abriram as portas das suas casas também. Muito bem recebido e agradeço de coração. Faltou um pouquinho assim, mas está perto. Faltou um pouquinho assim, mas está perto. Faltou um pouquinho assim, mas está perto. Faltou um pouquinho assim, mas está perto.